Se permita se desafiar, tente superar os seus limites, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Acabei de chegar em casa aí, eu já falo para vocês o porquê você tem que se desafiar. Fala meu amigo, bom, por que eu estou gravando esse vídeo falando que você tem que se permitir para se desafiar? Olha, muitas vezes nessa caminhada aí do empreendedorismo, você tem que se permitir a ser desafiado perante algumas coisas que acontecem quando você começa a trabalhar como afiliado. Eu peguei esse mindset na verdade, esse insight, porque eu estava, acabei na verdade de sair de um campeonato de corrida. Não sei se você sabe, eu faço academia e lá na minha academia, a Smart Fit que eu faço, e ali ele teve um campeonato no qual que as pessoas que mais correrem dentro do tempo de 20 minutos, ele vai ganhar esse campeonato. Na verdade, tenho quase certeza que eu não vou ganhar, né? Mas o que vale a pena na verdade é você se fazer se desafiar perante algumas coisas. Eu não falo somente nessa questão de você se desafiar frente ao empreendedorismo, frente ao marketing digital, não. Na verdade, você tem que se desafiar em qualquer outra área que você está fazendo. Se você, por exemplo, está fazendo faculdade hoje, se desafie a tirar a melhor nota da sala, sabe? Se desafie se você está trabalhando atualmente, seja o melhor funcionário, ou até mesmo se você está fazendo um trabalho online, ou sei lá, um canal no YouTube, se desafie a fazer o melhor vídeo do seu canal todas as vezes que você estiver gravando um vídeo, tá? E por isso que eu estou trazendo esse vídeo pra você, porque muitas vezes nós paramos no tempo, estagnamos, e pensamos que muitas vezes isso vira um loop no automático, sabe? A nossa vida está em constante crescimento, eu vejo dessa forma. Então, se não nos desafiarmos, não tivermos essa atitude de desafiarmos os nossos limites, eu lembro que quando eu estava correndo lá na esteira, né, e tinha muitas pessoas correndo junto comigo também, e eu comecei a olhar pro lado, né, falei, poxa, o cara, tem um cara lá que estava correndo, parecia um robô, assim sabe, o cara se borgue lá, porque o cara estava correndo demais, assim sabe. Só que eu não me deixei ser abatido por causa disso daí. Por mais que eu achava que, eu falei, pô, eu vou perder isso daqui, certeza. Mas, eu não me deixei ser desafiado pelos meus limites, tá? Eu fui até o máximo, mesmo, eu cheguei lá e falei assim, não, eu vou até o máximo onde der, né? Porque, por exemplo, eu tenho certeza que tem muitos empreendedores aí que tiram muito mais dinheiro que eu, fazem milhares de reais aí por mês aí. Porém, nós temos que conhecer os nossos limites, devemos conhecer que atualmente estamos nessa situação. Então, devemos trabalhar dentro da nossa situação. Não devemos apenas nos comparar com o do lado pra apenas nos desanimar, né? E eu olhei ao lado lá, da pessoa que estava correndo do meu lado lá, do rapaz, e eu olhei lá, ele estava, tipo assim, no ritmo bem frenético mesmo, bem alto, e eu falei assim, cara, eu não estou, estou cinco vezes a menos que ele. Porém, eu não me desanimei, né? Eu trabalhei o mindset aqui, falei, cara, eu vou andar no meu ritmo, né? No máximo, porém, eu não vou conseguir alcançar o cara, mas eu vou estar no meu máximo, entendeu? Então, eu permiti a me desafiar. Claro que, quando eu comecei a fazer a inscrição também desse campeonato, eu falei, cara, eu tenho certeza, eu não tenho condições de ganhar esse campeonato. Porém, eu me permiti, tá? Eu fiz essa inscrição, mesmo assim, sabendo que eu não ia ganhar esse campeonato, porque isso seria um motivacional para que eu continuasse tentando. Da mesma forma, isso leva dentro do empreendedorismo. No começo, quando eu estava começando aí, e via muitas pessoas iniciantes tendo resultados, e eu não estava tendo, eu olhava para os lados lá, falei, cara, aquele cara lá está começando agora, está tendo resultado já, e eu, quando vai chegar a minha vez? E, atualmente, hoje, eu vejo, vejo, vejo para trás, olho para trás, né? E vejo assim, cara, olha antigamente onde eu estava, e olha onde eu estou hoje, né? Então, isso seria uma questão de motivação para você se desafiar, e você continuar na sua caminhada do empreendedorismo, sabe? Eu sei que parece um vídeo bem, bem simples mesmo para você, mas é algo muito forte que foi dentro de mim, eu gostaria de compartilhar com você, né? Eu fiz essa minha rotina, né? Parcial aí, eu estava, o primeiro vídeo aí que eu gravei para vocês aí, desse vídeo aqui, é quando eu estava indo fazer a caminhada, né? A corrida, na verdade, e depois, quando eu cheguei, e agora estou gravando esse vídeo para você, para mostrar um pouco mais da minha rotina, que eu não só vivo trabalhando, na verdade, eu vivo, né? Na verdade, muitas pessoas abrem empresas aí, multimilionárias aí, só que não tem uma vida, né? Com a sua família, não tem uma vida para você aproveitar, fazer coisas que você gosta, de correr, fazer exercícios, eu adoro fazer exercícios, eu jogo futebol, faço academia, acabei de fazer jiu-jitsu também, ó, não sei se você percebe aqui, ó, tem um corte aqui também, na minha cara aqui, que acabei levando uma unhada também, no jiu-jitsu, e me desafiei fazendo essa corrida. Então, na verdade, estou aproveitando a minha vida, né? Estou vivendo ela. E que muitos empresários aí, que ganham milhares de reais, que não tem isso, porque não tem tempo de aproveitar o dinheiro, ou o tempo que ele não tem, né? Com a sua família, ou para fazer coisas que ele gosta. Então, na verdade, eu fugi um pouquinho, né? Do tema desse vídeo aí, mas, na verdade, galera, sim, permita-se a se desafiar constantemente, todos os dias. E pequenas coisas, se, por exemplo, você acorda, né? Você está começando no marketing de afiliados, e você não está, por exemplo, trabalhando, você acorda e fala, cara, não estou com vontade alguma de trabalhar, não estou com vontade alguma de fazer determinada coisa. Sei lá, pega o seu quarto lá, vai arrumar a sua cama, sabe? Arruma lá o cobertor, o travesseiro, ou se você, sei lá, acha que é muito isso aí, sei lá, vai lavar o rosto, sabe? Vai fazer alguma coisa, para sair um pouco dessa inércia. E assim você comece a se desafiar aos poucos. Quando você perceber, você já está na frente do computador, e já está trabalhando praticamente. Você entendeu? Então, muitas vezes, quando eu não tenho vontade de fazer, às vezes vou na academia, vou malhar, às vezes, ou sei lá, eu faço alguma coisa aqui em casa, para poder sair um pouco mais da rotina. E quando eu me vejo, eu vejo que eu estou lá já trabalhando na frente do computador. Então, muitas vezes, devemos nos permitir a nos desafiar, para chegar ao ponto de chegar e já ver que estamos fazendo algo que deveríamos já estar fazendo. Muitas vezes, não acordamos com vontade. Entendeu? Então, esse vídeo aí foi uma questão de motivar você. Eu sei que a motivação não é uma coisa que tem que ser constante. Porque eu não acredito na questão de motivação. Porque muitas pessoas acham que, ah, não, preciso ser motivado. A motivação pode durar cinco minutos. Mas a disciplina, ele pode durar muitos anos. Entendeu? Se você se disciplinar, você se colocar de uma forma constante, trabalhando, fazendo suas coisas, e você acha que, esse modo que você acha que é o melhor para você, faça. Então, você vai conseguindo criar uma constância no seu trabalho e assim você consegue alcançar os resultados dentro do marketing de afiliados. Pessoal, esse aqui foi um vídeo bem simples mesmo, sabe? Eu gostaria de que você, se você gostou desse vlog aí, não sei, né? Acompanhando um pouco mais a minha vida, deixa o seu like aí também. E se você gosta desse vídeo, assim, de empreendedorismo, um pouco mais de vlog também, já se inscreve no canal também, se você gosta desse tipo de conteúdo de negócio online, empreendedorismo, marketing de afiliados. e espero que tenha ajudado você um pouco mais nessa parte de motivação, disciplina e se permitir a se desafiar também. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fique com Deus. Tchau, tchau.